Alô, Goiânia! Abre a porteira que o Natan Santos tá chegando, velho! Na noite o carro está rugindo, parecendo fera Ruando baixo em Campinas, na Via Ianduera Já estou vendo a longe, a linda doce riveirão Toda iluminada, feita um céu no chão Na noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Grudada como faz a estrada dos pneus no chão E o Perá e o Velândia já deixei pra trás Em Tuvira entrando em Goiás Mas e que eu decolo feito um avião? Ei, Goiânia! Não dá pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia! Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Tchau! 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 O que é isso?